Este idoso de 65 anos com dificuldades de audição, que tem epilepsia e ainda sofre com o mal de Alzheimer, se envolveu em um atrito com uma delegada. O caso, que continua gerando polêmica, virou ocorrência policial. E agora, o Ministério Público sugeriu à Justiça que o senhor doente trabalhe, de segunda a sexta-feira, durante dois meses, para reverter uma pena de prisão, que poderia chegar até quatro anos de detenção. O advogado do idoso contesta a medida e mostra uma certidão de interdição judicial motivada por problemas mentais. Isso significa que o idoso não teria consciência dos próprios atos, portanto, é considerado inimputável. Ele teria de trabalhar e um parente ir junto, porque ele não tem condição de ficar sozinho. Isso é um absurdo. Isso aí foi um absurdo que eu achei. Agora, a juíza responsável por analisar a oferta de transação penal do Ministério Público, solicitou uma perícia médica para testar as condições de saúde mental do idoso. E também para saber se ele pode ou não trabalhar. Toda a confusão aconteceu aqui em Gravataí. Nesta delegacia, especializada no atendimento à mulher por engano, o idoso entrou no gabinete da delegada à procura do banheiro. Aí iniciou o tumulto, houve luta corporal entre os dois e, por determinação da delegada, o idoso foi preso, detido, foi conduzido numa viatura como esta daqui da Polícia Civil e encaminhado para o presídio central em Porto Alegre, onde permaneceu por 12 horas. O advogado ainda acredita que houve erros, falhas na conclusão da investigação, já que a delegada Marina Dinemburg, que é parte na ocorrência, assinou o inquérito, denunciando o idoso à justiça por crimes como resistência à prisão e desacato à autoridade pública. A partir do momento que ela passa a ser vítima, ela não pode integrar o inquérito policial. A partir do momento que ela é vítima e ela assina o indiciamento dele, eu acho que é uma irregularidade. Quem deveria assinar foi o delegado que lavrou o flagrante ou o outro delegado da delegacia, mas tudo menos ela. No primeiro contato, já constatamos que ele não é violento, pelo contrário, demonstra muito amor pelos animais. Como a juíza pediu uma perícia médica para atestar as condições de saúde mental do idoso, a gente vai fazer, não tem essa especialidade, nós somos jornalistas, mas vamos fazer algumas perguntas básicas, como idade, mês, dia, ano, para saber se o senhor tem realmente uma noção da realidade. Quantos anos o senhor tem? Estou de 52, estou com 57, hein? 58. 57 anos. O senhor não tem 65 anos? Não. O senhor sabe que dia é hoje? Não. Não tem ideia de que dia é hoje? Não, não, não tem. O senhor sabe em que ano nós estamos? Estamos em 2002, né? 2002? É, é, né? O senhor sai bastante aqui de casa? Um pouquinho, só por ali. Só por aqui? Só por aqui. A filha do idoso conta que há oito anos o pai estava internado em um hospital e os médicos alertaram que em breve ele morreria. Foi quando a família decidiu trazê-lo para casa e, além do carinho, os cuidados diários renovaram a vida e a saúde física dele. Ela diz que o pai não pode ficar sozinho e teme pelo pior se houver trabalho forçado. O meu medo é que o pai simplesmente ele não, ele não sabe, ele não sai daqui, ele tem um mundinho dele e se ele sair da estrada lá embaixo para fora ele não volta mais. Então se alguém acompanhar ele ou se ficar, se ele tiver tempo de ficar dia e noite cuidando, porque se largar o pai ele se perde. Quando preso, o procedimento no central resultou em uma série de documentos. No ambulatório da Brigada Militar ficou comprovado o problema de audição e está descrito que o idoso não respondia direito às perguntas. Outro laudo médico aponta que o idoso foi apresentado no hospital, onde realizou o exame de corpo de delito com diversas escoriações. A delegada alegou ter se defendido para preservar a própria vida em função do perigo que o idoso representava. Ela não falou comigo em nenhum momento, nós duas queimamos frente a frente lá, depois que o pai estava preso. Ela não abriu a boca para falar nada comigo, eu estava ali esperando uma explicação de alguém. Mas eu, pelo inquérito que ela prestou lá, o depoimento, ela disse que ficou com medo dele tirar a arma dela, de matar ela. Sem a mesma rapidez da justiça para solucionar o caso, a Corregedoria da Polícia Civil segue a investigação para averiguar se houve erro ou excessos por parte da delegada que se envolveu nesta ocorrência. Como é que a senhora vê uma situação de uma delegada que defende as mulheres se envolver nessa confusão, num atrito com o idoso? Pois é, também fiquei me perguntando como é que ela está lá. Obrigado. Obrigado.